Solicione o primeiro secretário dos informes que a gente recebeu. Emenda, relatório referente ao mês de julho de 2019, projeto de emenda ao regimento de piada da Câmara Municipal de Rio de Janeiro, número 013-03-15 de agosto de 2019, requerente mesa diretora. Emenda, dispõe sobre emenda ao regimento de piada da Câmara Municipal, resolução 39-16 de dezembro de 1976. Projeto de emenda ao regimento de piada da Câmara Municipal de Rio de Janeiro, número 02-15 de agosto de 2019, requerente mesa diretora. Emenda, dispõe sobre emenda ao regimento de piada da Câmara Municipal, resolução 39-16 de dezembro de 1975, gabinete da presidência da Câmara Municipal, quinta-feira, 15 de agosto de 2019, agosto de 2019, e da Câmara Municipal, da Câmara Municipal. Obrigada. 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 Os funcionários da Prefeitura confirmam, razoavelmente, a parte deles no que toca a limpeza e conservação do patrimônio. Porém, não cabe a eles questionar no sentido de afastar certos visitantes do local. Renato Zé Guilherme, 15 de agosto de 2019. Por isso, um bem-vindo, pessoal. Continua ligando. Obrigada. Modernizando nosso regimento e colocando que já está na Constituição Federal, né? Com relação aos vetos. Então, se o prefeito levantar a matéria agora vai sobrestar a mensagem da matéria. A gente só vai poder botar a matéria depois de botar os vetos. E o outro, com relação à ordem cronológica das mensagens que entram na Câmara. Mensagem 1, 2, 3, 4, a gente pode botar em uma cola óbvia. Mas eu vou botar na cola para todos os pares que nada que é regime militar. Como sempre, a casa é soberana. Se houver necessidade, a gente pode alterar o rito mediante a solicitação de dois terços da casa. Ou seja, continuo, né? O que é mais soberano? Minha casa é soberana. Só que escrito, né? Passar o trabalho por uma hora de dia. Solicito. O vereador, o primeiro secretário facilitou o projeto de lei 020-2019. Selentito e obrigatório da Câmara Municipal de Mundo Mundo Mundo. Senhores vereadores, projeto de lei. O vereador que subscreve tanto que as resolvidões legais de realidade apresentou o plenário seguinte. Disposto da denominação de prédio público municipal localizado no bairro da missão. Artigo 1º, passa a denominar-se esta eufrosina de Oliveira Moraes, o posto localizado na localidade da missão do 6º de município. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Plenário de Línguas, 13 de agosto de 2019, ele é a total opção secreta de Moraes. Geografia, eufrosina de Oliveira Moraes, nasceu no dia 31 de dezembro de 1913, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Teve 11 filhos, onde 4 morreram ainda na infância. No ano de 1952, mudou-se para a cidade de Juiz de Fora, onde morou no bairro da cidade até a data do seu falecimento, que foi no dia 18 de dezembro de 2005. Parecido relator, em vez dos jeitos e prejudicados pela legislação do regimento, este relator não encontrou qualquer dispositivo legal que prejudicasse a tradução. A iniciativa legislativa do projeto de lei que veste sobre a matéria de aula, uma vez que se trata de matéria exclusiva. Dois postos em que o projeto de lei, em exame, está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria. Decisão. A Comissão Permanente de Justiça e Ação e União Extraordinária, realizada em 15 de agosto de 2019, aprovou com a unanimidade, o parecer do relator do projeto de lei 024-29, concluído por recomendar o plenário, a aprovação do projeto de lei 024-29. Sala das Comissões 15 de agosto de 2019, Reginaldo Ferreira, Doutor Presidente e Relator, a aprovação do movimento Marlene Carvalho da Souto Ferreira. Coloco o parecer da comissão em discussão. Coloco o parecer em votação do vereador, que aprova o permaneço como estão, aprovado. Coloco o projeto de lei do vereador em discussão. Coloco o projeto de lei em votação do vereador, que aprova o permaneço como estão. Solicito ao assumir o secretário, o secretário, desculpa, que faça a leitura das emendas do regimento e o que pediu o parecer verbal da comissão de justiça e redação. Projeto de lei em votação de emenda ao regimento interno, artigo 1º, artigo 212 do regimento interno da Câmara Municipal de Movimento, resolução nº 39 de 2016, de dezembro de 1976, passando o texto seguinte em redação. Artigo 212, recebido o veto será o projeto encaminhado pelo presidente da Câmara, a comissão de justiça e redação, que poderá solicitar o dinheiro de outras comissões, solicitando imediatamente a pauta de votações das sessões ordinárias, somente podendo ser incluídas outras matérias por requerimento de notícias dos testes dos vereadores que compõem a Câmara Municipal. Artigo 2º, esta resolução é demigoso na data de sua publicação, coloco o parecer em discussão, coloco o parecer em votação, vereadores que aprovam e agradeçam como estão. Coloco o projeto de resolução em votação, vereadores que aprovam e agradeçam como estão. O projeto de resolução em votação, artigo 1º, artigo 139 do Regimento, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, resolução número 39, de 16 de dezembro de 1976, passaram a ter o seguinte retação, artigo 139, vindo o projeto, pelo primeiro secretário, dos expedientes, resolvados aos causos previstos nesse Regimento, será encaminhado às condições permanentes, que possuam a natureza até confinar sobre o assunto. Artigo 1º, em caso de dúvida, consultará o presidente sobre as quais condições devolvem convidas, podendo qualquer medida ser solicitada pelos vereadores. Artigo 2º, após sua leitura, a Secretaria de Administrativa dará um número de ordem para a tramitação da matéria devendo ser obedecida a ordem cronológica desde a entrada na Câmara dos Vereadores até a sua aprovação. Artigo 3º, caso as condições novamente envolverem em mim que aparecerem qualquer matéria de desobediência à ordem cronológica, somente poderá ser incluída em volta a medição de requerimento de no mínimo dois terços dos vereadores que compõem a Câmara Municipal. Artigo 2º, nesta redução, a gente ligou na data de sua publicação para a tarde, em Miranda, 14 de agosto de 2019, o gato de chão da Câmara do Presidente, a abenagem do vice-presidente, e a produção da ferida do 1º e secretário, desde 9º e secretário. O senhor Câmara do Presidente, a função de justiça e da ação desde 9º e secretário. Nada a porra. Abre o Bernardo Júnior, a reencarbada da segunda ferida. Nada a porra. Coloco a presidência em discussão, em votação. Aprovado. Coloco o projeto de resolução em votação. Aprovado. Estão olhando mais na tela na hora do dia. Viveram a palavra dos vereadores e participações pessoais. Agora, vereadora Mariana Carvalho, do senhor querido. Aqui, seu presidente, da nossa parte. É importante essa nossa... essa emenda, seria até muito bom se a gente pudesse revisar o nosso experimento, né, por total. Eu tenho muitos ainda, mas já é um começo que a gente já está pelo menos encontrando, né? A gente tinha umas situações daqui muito gritantes e que muitas das vezes, né, a gente sentava, levantava, estava um negócio meio confuso, mas isso aqui é uma coisa que fica claro para a gente dentro do nosso entendimento. Mesmo sendo nacional, mas que a gente sendo no nosso entendimento fica uma coisa bem esclarecida. Com relação da tecnológica, das mensagens, sempre assim, a gente sempre fala, né, deve ser assim, mas nós vamos ter, né, a consciência que vai chegar a coisas que, né, saúde, para não perder o recurso, o ministério, outras situações e que a gente vai ter que estar vendo isso. Então, assim, para a gente fortalecer. Essa minha perspectiva aqui que eu fiz essa indicação é porque, né, falando da sintética, do gramado, está muito ruim o gramado da praça e da praça cruzeiro. E, assim, a gente precisa também, porque eu não sei como é que é, parece que já teve licitação, não parecem pessoas para poder, né, fazer o reparo, eu não sei, né, é uma coisa muito complicada. E a gente fica preocupada, porque tem crianças lá, precisam entrar, o parquim está em péssimas condições, e, então, eu queria que depois a gente, se eu tivesse uma, parece que é controlador, a procura que ele não está consciente dessa situação da praça da cidade. Continua liberando a palavra, com a hora do concílio de morar. Senhor presidente, novos parques, esse projeto veio de minha autoria, colocando, nome de ao prédio da Viçosa, o posto de saúde, o ESP, quero agradecer à comissão de justiça, um tempo aí curto, fez seu parecer, agradecer a todos, a mesma diretora, principalmente o presidente, que colocaram na hora do dia, e a família, né, ficaram muito felizes por isso, me procuraram, olha, vai ser, se Deus quiser aprovar a coisa, então, muito bom, muito obrigado, gente. E, Marber, quanto eu a emenda do projeto de lei, nós voltamos, foi rápido, aqui a explanação pelo presidente, devolvou, a gente, surpresa, mas nós vamos analisar, todos, daqui, vamos analisar melhor, porque existe o segundo turbo, né, eu acredito que seja um ganho para casa, mas temos que fazer as coisas calçadas, direitinho, trabalhando, trazer problema, nem atrapalhar o nosso trabalho, é só, tudo bem, obrigado. continuo a liberar a falar, com a vereadora de uma perda, senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhores presentes, senhor presidente, só para agradecer a chefe, gabinete, a deputada Canciani, também a deputada, o dobro, chefe, gabinete, agradeço a que, agradeço a que, a minha satisfação, com a demora da prescrição da criança que estava internando os planos de barcos, e se tem perdido do hospital, realmente a criança iria falecer, mas aí o chefe gabinete, foi contato ao secretário de saúde, ontem, por volta das 14 horas, conseguimos prescrição para o hospital federal da Lagoa, hoje a criança apresentou bem melhor, e se Deus quiser, a criança vai conseguir recuperar, mas fica aqui a minha insatisfação, hoje resolve ser barcos, falta de empenho, porque eu lembro que na época o vereador do Marlene, hoje o vereador não era no ciência social do hospital, o empenho de diariamente social para se conseguir uma preferência, hoje a gente vê mais um hospital no CEMBAL, tem muita quantidade de consumado, mas também qualidade, empenho, o amor ao ser humano, eu pude participar em dois dias, posso dizer, no rimério não se interessar a pegar o telefone, se quer ligar na central, mas quando vai interesse, se monta até a CTI, o INTI, mas quando vai deixa à vontade, então isso me deixa muito triste cantar com a criança, a criança tem em companhia, sem militar, e não houve nada, 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 dentro do hospital, quadro médicos, aspecto social, supervisão, interesse para a criança, Fica aqui meu agradecimento, cheguei de gargulete para a deputada, que primeiro Deus, depois de vocês, não tinham conseguido três meses, porque possivelmente a criança tinha falecido ontem, tinha que tomar para o hospital, lá da Lagoa, se mantivesse aqui a criança e a minha sobrevivência, que é o estado grave, gravíssimo, e também tem até que agradecer o Júlio da Sabu, porque também houve uma, agilizou, ambulância, remédio, e conseguiu chegar em pé correto aqui no hospital, foi tudo lá, eu liguei, quando eu liguei para a gente saber, já está até chegando aí, e já estava até no hospital, então fica aqui meu agradecimento, e nós vereadores, temos até que ter com a comissão de justiça, ir até o hospital, conversar lá para o senhor aqui, o deletor, a gente está vendo ali muita quantidade de funcionários, muito cheio, mas a gente não vê muito interesse, interesse, fazer o papel do médico, enfim, a gente chega ali, eu fui com o maior doutor aí, que era pediatra, eu não tenho no hospital, ah, está aqui, mas está onde? ah, não sei, está ali, está ali, não conseguiu entrar, mas estava onde? mas estava onde? aí eu estava atendendo, eu vou estar pediatra, uns 10 anos, ah, vem comigo, é com a Índia, enfim, é o que se encontra, terrível, tá? então a gente tem que procurar saber, o direito humano se repasse, o que se está repassando, e isso não está vendo resultado, não está vendo muita obra, certo? muita obra no hospital, até realmente vai ficar bom, eu vi na Orlando, aqui a parte, essa emergência ali, é uma boa, mas nós temos, não adianta ter um prédio muito bonito, lindo, e nós temos um profissional, então temos que ver isso aí, com a secretária de saúde, com nós vereadores, com o senhor prefeito, e o senhor prefeito, sim, nós vereadores. Presidente, nós paramos, esse, eu também, assim, muito triste, também, com uma criança, que estava, para ser transferida, foi ontem, e a criança não precisava muito da transferência, para ter, depois, na chamada, ficou Alberto Torres, mas, a chegada, para transferir, tinha ninguém, para informar, o médico, que era uma criança, uma, assim, um deserto, no hospital, na pediatria, a amostra, de alguma adiração, nem isso, que é o mínimo, é o acolhimento, e nem sequer, para reportar, o médico, a enfermagem, que estava fazendo a transferência, se tratava, sabe, me dá um prontuário aí, minha filha, me dá um prontuário, para me dizer, assim, está realmente, nesse pó, que o senhor está colocando, não tem, parece que, os funcionários, precisam ter, eu conversar, ver o que está acontecendo, fazer uma dinâmica, ver o que, alguma coisa, está acontecendo, porque realmente, está, abandonado, quando eu falo isso, é porque, hoje, chegou isso, e o senhor, não sabe, você queira me falar, mas, é uma coisa que dói, não é? Quando você vê, a necessidade do próximo, e o mínimo, a atenção, o acolhimento, a família, pediu, pelo amor de Deus, que transcriba, e haver a morte da criança, então, eu acho que, temos que fazer isso, alguma coisa, não sei, chamar gerente de enfermagem, chamar, chefe, a médica, o diretor médico, que é responsável, dessa área toda, e ver o que está acontecendo, porque, realmente, está com isso, está falando, então, eu acho que, o nosso presidente, tem mais um, uma relação melhor, como presidente do hospital, e que possa, também, marcar isso, sentar, viver, eu, eu, eu já, já, estou um pouco assim, porque, acho que eu vou lá, não estou vendo, não estou vendo, mas, é o que eu tinha, muito bom de falar, entendeu? Não tem acolhimento, a parte dos funcionários, eu quero estar muito chateada, com algum acolhimento, que, também, isso afeta o funcionário, funcionário, algum problema, relacionado dentro da humanidade, dentro do seu trabalho, do desempenho sanitário, então, eu acho que o que está acontecendo, pessoalmente. Quero agradecer, a vossa senhora, por ser solidário, eu também acompanhei um pouco, no nome dessa situação, na sequência, acho que um homem, é uma coisa, cada vez, foi a prescrição do hospital, o resto de noite, é, como a senhora falou, ele está dando tempo, que o desencontro, a família não consegue, ter um diálogo, se quer lá, com a gente social, com a enfermeira-chefe, com a supervisão, eu tenho, até um bom acesso, também, o Caquico, diretor do hospital, ele até se tenta ser, gentil, mostra-se, com vontade de resolver, mas eu estou vendo, fica na parte dos médicos, eu não sei o porquê, estou insatisfeito, algo está acontecendo, que eles não estão satisfeitos, porque, chega lá, eu não, isso é vontade, não tem que me querer, se quando eu não achei assim, tanta frieza, desde o domingo, com a parte médica, eu não consegui falar direto, eu sendo vereador, não consegui falar com o pé direito, com a supervisão, enfim, eu não sei, é tanta confusão lá dentro do hospital, você não tem lugar certo, para entrar, para sair, eu não tenho lugar, eu não tenho lugar, então, nós precisamos fazer o outro, porque são vidas, e vidas depois de guerra, não tem mais volta, e eu me vejo aqui, como se você está bem, toda uma criança, crescer com a beijaninha, a menina chorando, o pai, a desesperada, que é o meu filho, que não consegue, você vai vir a quem procurar, e fica muito chato, para nós, a vereador, está pedindo um favor, implorando, pedindo um favor de Deus, porque também, depois, antes, ela estava no hospital, estava super notada, você vai resolver, você vai pedir um favor, você acaba tendo, nem pesquisa ali, é muita gente, estava super notada, naquela hora, a emergência, é uma coisa louca ali, na segunda-feira também, então, nós precisamos fazer, alguma coisa assim, não podemos deixar, vamos fazer, não é bem nosso papel, que é leador, está pedindo, pelo amor de Deus, que é o que a gente, a prefeição está no hospital, não é? Não é leador, não é deputado, não é ex-reputado, não é ex-prefeita, não é prefeito, a prefeição está desde lá, entendeu? Então, nós precisamos sim, eu não gostei, fiquei muito difícil, poderia ser meu filho, minha filha, meu neto, meus novos colegas, nós somos seres humanos, e isso que é o melhor para a nossa cidade, não cuidar, porque sou político, mas não me gosto muito, vai ser assim, lá no hospital, mas eles não, eu não tenho, eu estava indo no hospital, mas me ligaram, a criança mora, no parque dessa casa, os pais do parque dessa casa, me procuraram, e o próprio que ele fica aqui, e o que ele olha, ele só voltou ali para um papo, para tentar resolver, eu nunca me peguei, não, porque, eu tinha coisa, as portas se fechando, e não havia realmente solução, não estava difícil, mas Deus abençoe o pessoal lá de baixo, e conseguiu resolver. Quero também ser o novo vereador, Fabiano Souto XIV, a mensagem lá, do parque da casa, que está no dia de comissões, está na obra, da emenda, da ministra de Soraya, já foi encaminhada para a comissão, de finanças e orçamento, está no novo vereador. Pessoal se presente, e obrigado. Continua liberando a palavra, vamos ver o mais direto, que é o resumo da palavra, sobre esse comentário, com relação à situação do hospital, para deixar claro, vereadores, todos nós, que o hospital, ele é filantólico, e particular, a gente só tem gerência lá, na questão da emergência, que é onde o município, aponta o dinheiro, e a gente sabe, que a população, sempre confunde isso, e acaba na culpa caindo, toda a ex-prefeita, o dono da prefeita, mas 90% da culpa, e tudo acontece na cidade, do vereador. Então, só para deixar isso claro, mas eu já esterrei várias vezes, com o atual presidente, que parece que ele não escuta, que o hospital parece, que se desfiou, a finalidade de fim dele. A finalidade do hospital, é salvar vidas, atender a população, da melhor maneira possível. O hospital hoje, parece um canteiro de homens. Então, a finalidade do hospital, é colocar médico, colocar enfermeiro, colocar assistente social, ter remédio, para atender a população. É lógico, que ela poderia, trocar de lugar, beleza, de soma importância, teria que ser feito, teria que ter lido. Mas aí, o hospital também teria, que estar estruturado, no seu corpo funcional, e financeiro, para fazer isso. O que a gente está vendo, na gestão do nosso atual presidente, é uma verdadeira calamidade, com a nossa população. E, como sempre, tudo está na porta desta casa. A gente quer que a população, pense um pouquinho, esta casa está cobrando, junto com vocês, e fazendo a parte. do que era o pronto-socorro, mês passado, eu fui na reunião do Pouro, pessoalmente, para fazer, ver o que era, o que era, o que era, se vocês veem, que o município contratou 720 horas de médico, o hospital forneceu 240, aí vocês estão vendo, o que está a falta de médico. Está escrito, eu não estou falando, está lá no Pouro. O município glosou, mas eu prefiro muito mais, que o município contratou 720, pague mil, senão você está tendo médico, para atender a população, e que você tivesse contratado 720 para 240, senão o hospital está sem médico. Mas tem beira, não falta, pintou, ele existe, até nem está dando cabeçada. Para quem não sabe, me informar, eu vou até, eu agora, queria até falar com os novos pais, porque a gente já colocou o presidente do hospital aqui, mas, segundo me consta, pelo regimento do estatuto do hospital, a administração do hospital, caberia o conselho deliberativo, eu achava de bom tamanho, se fosse excelente, concordar, se convocar o conselho deliberativo aqui. A gente não precisa falar com o presidente do hospital, convocar o conselho aqui, para o conselho explicar, porque eu também soube, desde janeiro, o conselho não é nenhum. Tem ato, não tem nada. Então, a gente tem que começar a apertar isso aí, dinheiro público, vamos apertar na nossa área, e de quanto a partir da edita dela, isso vamos ver se a gente consegue, com a satisfação, a nossa população, do conselho deliberativo, por saber do porquê o hospital, com esse diviso de finalidade tão grande. Está escrito, está. Vossa Excelência, qualquer um pode pedir lá, a Secretaria de Saúde, o povo mensal, o que está sendo feito, o que está sendo causado, que Vossa Excelência, vão levar um sujo. Encerro a minha sessão, marca na próxima, para terça-feira, aí cê vai lá.